Você sabia que o Brasil tem uma das maiores e mais complexas infraestrutura de pesquisa do mundo? Eu estou falando do Sirius, que fica no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, em Campinas, São Paulo. O Sirius tem 68 mil metros quadrados, o que equivale a quase 10 campos de futebol. Esse grande equipamento é uma fonte de luz Cicloton, que tem altíssimo brilho e permite investigar os átomos, a principal partícula buscada pelos cientistas. Quanto mais intensa essa luz, maior o detalhamento que conseguimos atingir da amostra analisada, com resolução e contraste muito além dos microscópios convencionais. Cada linha de luz do Sirius tem o nome da fauna e da flora do Brasil. A linha Mognum, por exemplo, é usada para investigar fenômenos muito complexos nas rochas do pré-sal. Na exploração do petróleo em águas profundas, que o Brasil é pioneiro, o Sirius vai ajudar a desenvolver novas formas de extrair o petróleo do fundo do mar. O Sirius é um equipamento de quarta geração e só existem mais dois do mesmo porte no mundo, um na Suécia e outro na França. Por tudo isso, o Sirius é tão importante para a ciência brasileira. Ele é usado por milhares de pesquisadoras e pesquisadores de todo o mundo, em diversas áreas de conhecimento. Todo o projeto do Sirius é financiado pelo governo federal, para que o Brasil dê o salto científico e tecnológico, e para que os benefícios cheguem até você.